E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre algo que me chamou bastante atenção nesses últimos dias. Há um tempo atrás um humorista morreu e saiu uma notícia que o seu colega de trabalho, né, em uma entrevista disse que esse humorista que morreu aceitou a Jesus em seu leito de morte. E há uns dias atrás um também funkeiro morreu e saiu nas notícias aí bastante em Instagrams cristãos que a sua filha orava muito pelo seu pai e que também ele teria aceitado a Jesus nos últimos minutos de vida. Só que o que me entristeceu foi que pessoas nos comentários dessas postagens, nesses perfis do Instagram, diziam ser cristão desse jeito é fácil, né, viver a vida como essas pessoas vivem e nos últimos minutos aceitar a Jesus como se fosse simples, né, tá muito fácil ser cristão. Só que uma coisa que eles não sabem é realmente entender a questão de salvação. E nesse vídeo não vou passar um significado, uma explicação de salvação, pois a salvação não compete a nós. E graças a Deus por isso que não compete a nós, que nós não somos deuses. Pois eu não vejo na Bíblia, e isso aqui não é pra minha glória, não é pro meu ego, mas eu juntamente com a minha família, eu juntamente com o meu irmão e muitas das vezes sozinho, nós já lemos a Bíblia umas seis vezes de Gênesis e Apocalipse, e eu não vejo em nenhuma parte da Bíblia onde se diz umas regras de salvação. Por exemplo, alguém só pode ser salvo e subir aos céus se a pessoa tiver mais ou menos uns 20 anos de cristão pra mais, porque a menos que isso não é aceitável. Pessoas que têm um dia de salvo não contam, e as pessoas que estão no leito de morte e aceitarem Jesus também não contam. E eu não vejo isso na palavra, né, eu conheço testemunhos, eu já ouvi testemunhos de pessoas que nos últimos momentos aceitaram Jesus. Pessoas que estão no leito de morte, que estão nos hospitais, as pessoas não conseguem falar, e a pessoa segura a mão dela e diz, você está me ouvindo? Aperta a minha mão. A pessoa vai lá e aperta. E a pessoa começa a evangelizar aquela pessoa que está no hospital, e de repente ele faz aquele apelo muito conhecido por nós, você quer aceitar Jesus? Se sim, aperta a minha mão. E a pessoa dá aquele apertãozinho dizendo que quer aceitar Jesus. Será que Deus dos altos céus olharia pra esta pessoa e diria, eu não vou aceitar essa pessoa aqui, essa pessoa já está no leito de morte e agora ela quer aceitar Jesus? Não vou aceitar. É claro que não. Se realmente for de coração até nos últimos instantes, eu costumo dizer que enquanto há vida, enquanto o coração bate, enquanto há respiração saindo e entrando, é possível sim aceitar a Jesus. Eu conheço pessoas que aceitaram Jesus hoje e amanhã, já está partindo. Quer dizer que essa pessoa não alcançará uma salvação. E um exemplo que eu quero colocar aqui, e muitas das vezes nós dizemos que foi salvo e que não foi salvo, porque nós não conhecemos. Nós não conhecemos a história, nós não conhecemos os últimos instantes. Por exemplo, em Lucas capítulo 23, versículos 39 a 43, vai ter uma passagem muito linda. E onde que resume tudo isso? Há dois ladrões na cruz e Jesus no meio. Um dos salteadores vai dizer assim, um dos criminosos dependurado ao lado dele zombava. Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu. Você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele diz, ele quem? O ladrão que estava ao seu lado. Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Agora, pegando essa passagem e trazendo para os nossos dias, Jesus está na cruz e um ladrão do lado e outro do outro. Ambos, os três, estão prontos a morrer. Um dos criminosos começa a zombar de Jesus, porém o outro reconhece. Ele reconhece que ambos os ladrões eram merecedores de morte, porém Jesus não mereceria aquilo. Aí ele vai dizer, Jesus, lembre-te de mim quando entrares no paraíso. Aquele ladrão também não estava pronto a morrer? Aquele ladrão também não tinha mais nada a viver, pois dali não existiria mais vida? Então, ele aproveitou o momento e disse, eu quero aceitar a Jesus. Jesus, olhando para o ladrão, se fosse no dia de hoje, alguns cristãos pensaram que Jesus responderia, você está de brincadeira comigo? Você viveu a sua vida toda e não quis me aceitar. Agora que você está prestes a morrer, você quer me aceitar? Você quer entrar comigo no paraíso? Muitas das pessoas acho que pensam dessa maneira. E Jesus vai olhar para o ladrão e vai dizer, hoje mesmo, hoje, enquanto eu entrar no céu, você vai entrar comigo. Nós vamos entrar junto no paraíso. Então, eu vejo que se de repente a Bíblia ocultasse essa parte, o que nós diríamos? Ambos os ladrões estariam condenados, certo? Porque não saberíamos o final de suas histórias. Mas, como está escrito na palavra que um dos ladrões se arrependeu mesmo na hora da morte, Jesus, o que ele fez? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, quando essas duas pessoas que eu citei aqui, tanto um funkeiro que morreu esses dias, como este humorista, que ambos aceitaram a Jesus no leito de morte, quem sou eu para dizer que a salvação deles não foi de coração? Quem sou eu de dizer eles não foram salvos? Eles não são dignos? Eles aproveitaram a vida que aproveitaram e agora no leito de morte vão aceitar Jesus? Quem sabe Deus dos altos céus dizendo, hoje mesmo vocês estarão comigo no paraíso. Eu costumo dizer que quando nós chegamos naquele grande dia, aquela pessoa que você pensaria, que você pensou que não subiria, quando você chegar lá no céu, você vai encontrar, olha lá quem está lá, aquela pessoa que você disse que não subiria. E quem sabe aquela pessoa que você disse, aquela pessoa estará lá no céu. E quem sabe ela não estará lá. Naquele dia haverá grandes surpresas. E como a palavra diz, e termino aqui dizendo, bem melhor é o fim das coisas do que o começo. Do que adianta a gente ir tão bem? Porém no final, não merecemos aquilo. E é bem melhor você não viver de acordo com as coisas, mas no final reconhecer que Jesus é Jesus. Que Jesus é o dono da vida e que nos salva, que nos prepara e que nos leva para o céu. E eu digo, nós não estamos aptos, nós não estamos a uma altura de dizer quem vai e quem não vai.